Música 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 Alô? Alô? Ah, ainda bem, sou eu Escuta aqui, o que foi que aconteceu? O que aconteceu? Sei Sei Você viaja quando? Direto pra Genebra, ouviu? Direto pra Genebra Decorou o número da conta? Não, não escreva em lugar nenhum Decore e rasgue Você acha que volta em quanto tempo? Quatro ou cinco dias? Muito bem Não telefone pra minha casa Em hipótese alguma Não faça isso Traga todo o dinheiro que você puder Ouviu bem? Todo Tá bom Em cinco dias eu telefono pra você A essa hora Tchau 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 Quem é Você não ouviu? Era a Aurora Aquela gente vai alugar mesmo a casa E agora que a Aurora não precisa Vai chover dinheiro de todo lado Não sei viu, Vânia Essa gente que vai alugar a casa da Aurora Gente boa, gente fina As coisas devem ter engrossado pro lado deles, viu? Claro mãe A vida fica cada vez mais difícil É Mãe O que é filha? Quando é que papai vem, hein? Papai? É Sim, mas ele não vai demorar não Ah tá Vem amorzinho Vão brincar lá no quintal Vem fofo Mãe Você tá preocupada com o seu Mário, não tá? É Um pouco O que que pode acontecer? Não sei, sabe Vânia? Eu tenho impressão que Que ele não vai aparecer mais Ah, não brinca E a gente, como é que a gente fica? Bom, se Se isso acontecer Eu vou ter que voltar a trabalhar Ou a Mauri também, né? Mas ele gosta tanto de você e da Márcia Não vamos pensar nisso Vamos esperar pra ver o que que acontece, né? Que dureza, hein? Oi Oi, seu Baltazar Como vai? Você tava me esperando? Eu sabia que você ia passar aqui Ah, como vai? Como vai? Como vai que vai o Bruno? Ah, vai bem, né? É um cedo assim pra gente saber os resultados Mas o rapaz é inteligente, né? Inteligente? E aí, seu Baltazar Inteligência não tem nada a ver com cultura Agora, se ele adquirir cultura Eu vou ficar muito mais inteligente Ô, Mercedes Eu quero que você me avise direitinho Porque eu não quero gastar dinheiro com aquela múmia, hein? Ô, seu Baltazar Não fala assim do menino Ele é seu sobrinho Eu sei, meu sobrinho Eu gosto dele Eu gosto dele como se fosse um filho Mas daí gastar dinheiro e ele não aprender nada Eu não sou rico, não Olha aqui Ele vai aprender o principal O resto ele vai adquirindo assim, com boa leitura Agora, o senhor não pode apressar O senhor tem que ter paciência É? É Tá, tá, tá bom Vou esperar E também não fica caçoado do garoto Porque isso atrapalha Garoto? Aqui é um homem feito com barba na cara, já Isso é verdade E no trabalho? Ele tá indo bem? Ótimo Vai dar um belo marceneiro Viu? Não tô dizendo? É, ele adora a profissão Isso é que importa, né? Bom Era só isso que você queria falar? Era Não, quer dizer Não, não era Eu vou andando com a senhora Pra não se atrasar É Posso chamar de você, né? Claro, seu Baltazar Você é muito amiga da Rosemary, né? Sou Por quê? Você... Esse... Esse seu Mario existe mesmo? Claro que existe Você já viu esse homem? Já Uma vez Ele é muito mais velho que ela, né? É Mais velho, mas não é nenhum decrépito, né? Deu crê? Decrépito Quero dizer que ele não tá caindo aos pedaços É até um velho bem enxuto E ela é... Ela é muito fanática por ele? Fanática? Como assim? Digamos assim que... Ninguém bota as mãos nas coisas do velho Olha aqui, seu Baltazar Eu vou dar um conselho pro senhor A Rosemary não é nenhuma serigaita O senhor para de pensar bobagem com ela Porque isso não vai dar certo, entendeu?